E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Ao longo da última semana vocês acompanharam tudo sobre Skechers, né? Só foi isso, só dei o Skechers aqui no canal Corredores porque nós fizemos uma promoção que daria, que dará, é... dois pares de Go Run nº 5 e dois pares de Go Run Ride nº 6 para meninos e para meninas e hoje vocês vão ver os vídeos, as pagações de Mico, as sacadas que a galera teve, vai conhecer os vencedores da promoção e também gente que chegou muito, muito perto e produziu vídeos muito legaizinhos que com dor no coração ficaram de fora porque eram só quatro tênis mas você vai ver neste vídeo quem chegou lá e quem vai desfilar pelas corridas aí das suas cidades com telinhos novinhos no pé para ótimos treinos e para ótimas provas, confere! Gente, foi muito sensacional, muito obrigado por todo mundo que mandou o material pessoal que se deu ao trabalho de ir lá no nosso Instagram de colocar as hashtags da promoção e tal teve gente que ficou reclamando que era muito difícil e teve gente que foi à luta, fez, produziu vídeos colocou a hashtag porque de difícil não tinha nada para ganhar os tênis e essas pessoas, quatro delas vão ser supimpamente recompensadas então primeiramente vamos mostrar alguns vídeos que é bom que vocês saibam que a gente adorou, a gente ficou muito, muito em dúvida eles bateram muito na trave, não fique triste porque só bateu na trave é porque tinha um monte de material legal e sei lá que critérios foi um bate-boca, foi um bate-boca entre o pessoal do canal Corredores e da Skechers porque gosto é um negócio muito pessoal gosto é igual bunda, cada um tem a sua mas aí a gente foi, decidiu e tal e chegamos aos vencedores depois de muita, muito em trave, muita luta mas estes vídeos agora são pessoas que divertiram a gente deixaram uma dorzinha no coração da gente não votar enfim, pessoas que quase chegaram lá pessoas que fizeram coisas muito legais, muito divertidas às vezes com ideias extremamente simples pessoas que quase ganharam o tênis sem falar uma palavra só com... ah, confere aí, confere aí pessoas que quase chegaram lá são as menções honrosas aqui do canal Corredores, confere eu já tenho minhas medalhas e meus Skechers mas o papai não tem nada dá uma fofinha de Michael e se você recebesse uma caixa da Skechers com tênis novinho aí na sua casa nesse vídeo nós vamos mostrar que nós vamos dar Skechers alô, é da Skechers? é assim eu queria saber como é que eu faço pra correr igual o Kiki o foguete de caracas o senhor precisa comprar o Go Run Ride número 6 ah, tá bom to my goal, to my goal, dá o Go Run 5 dia, bora correr atrás do meu Go Run 5 vamos juntos to my goal, 6KM Go Run 5 estamos dando tênis sem miséria e hoje o tênis da vez é o Go Run Ride número 6 me dê babá essas pessoas por um pelímetro não chegaram lá ficaram, deixaram a gente muito em dúvida estiveram ali entre os finalistas receberam votos entre integrantes do canal Corredores e o pessoal da Skechers quase, bateram na trave mas não chegaram lá fica pra hora próxima não desistam que sua hora vai chegar e agora vamos mostrar vamos falar dos campeões o menino e a menina que ganhou o seu Go Run número 5 vai ganhar um tênis igualzinho a esse vai chegar aí na casa de vocês nós vamos entrar em contato então vamos ao primeiro que rufem os tambores, Brunão desrupe os tambores, Brunão então vamos aí, vamos sem mais enrolação vamos falar quem é o vencedor do Go Run número 5 quem é o menino que ganhou confere o vídeo dele quem merece ganhar o Go Run 5 é esse bonito aí do perfil esse anjo simpático amor de pessoa pé de pano angaré corredor apaixonado joia de floripa amos animais e a Skechers é o bicho Tadeu Luiz, cara além da gente achar engraçado o teu vídeo assim que a gente assistiu a gente viu que você teve um trabalho danado pra fazer esse negócio mas daí a gente viu também uma foto que você publicou do making of das gravações cara, o Tadeu Luiz ele fez um mini estúdio entra lá no perfil do Tadeu Luiz no Instagram que vocês vão ver que ele teve um puta trabalho ele fez um mini estúdio do canal Corredores fez um cenarinho um pedestal pro celular um puta trabalho você deve ter perdido um dia pra fazer então por isso Tadeu Luiz você ganhou o primeiro Go Run número 5 agora a menina as meninas olha as meninas elas são elas partem pro mico elas não elas são meninas que falaram eu vou pagar mico vou tentar ganhando mico e dentro dos micos olha a gente escolheu uma moça que basicamente a gente está dando esse tênis pra garantir pra ela ficar feliz o bastante e prometer pra gente isso é um pacto que a gente está fazendo com você você menina que vai ganhar esse Go Run você vai prometer pra gente que nunca mais na sua vida você vai se meter a cantar e a dançar e a inventar uma música porque é disparado uma das piores músicas já inventadas na história do Brasil nenhum ritmo e nada a declarar sobre a música então pra você pra você ficar quietinha para sempre confere aí quem ganhou é a Vatanabi Luciene é assim que ela está no Instagram por favor Luciene prometa pra gente nunca mais você vai se meter a compor e a cantar porque olha você deixou Felipe Dilon parecendo um grande cantor por favor não mais se atreva a fazer isso mas na sua vida você vai ganhar também aí na sua casa Luciene vai chegar aí um Go Run número 5 nós vamos entrar em contato com você pelo Instagram e vai chegar aí na sua casa bonitinho parabéns por participar e pagar este King Kong em rede nacional tá bom? agora chega de falar de Go Run número 5 vamos falar dos vencedores do Go Run Ride número 6 e vamos soltar aí o primeiro menino não vamos começar com a menina para inverter a menina ela teve um trabalho danado ela usou os seus dedinhos do pé totalmente estrupiados que além de tudo os dedinhos dela são cantores e ficou uma ideia muito legal no final que a gente gostou de cara então confere aí quem é a menina que ganhou o Ride número 6 confere o vídeo dela Michael desenrola o Ride 6 pra gente a gente não aguenta mais ficar desse jeito depois de um longão quem levou então é a Nai Silvestre é assim que está no Instagram Nai Silvestre você vai receber na sua casa também o Ride número 6 espero que seus dedinhos possam estar bem melhores recuperados da corrida e eu acho que com esse tênis eles não vão mais ficar tão estrupiados assim e agora vamos falar do vencedor do último Felizardo o menino que ganhou o Ride 6 esse menino ele mandou dois vídeos um para o Ride número 6 e um para o Go Run número 5 e a gente gostou dos dois ele estava entre os finalistas nas duas categorias porque basicamente o que ele faz ele pega videozinhos e dubla em cima e fica engraçado pra caramba a voz que ele faz e tudo no vídeo lá do Go Run ele usou uma cena do Piratas do Caribe e nesse aqui ele usou uma cena do Abebe Biquilas Biquilas? Biquilas? Tequilas acho que eu tomei Tequilas ele usou uma cena do Abebe o que eu não consigo falar Abebe Biquila chegando lá na maratona de Roma quando ele ganhou uma maratona descalço ele apelou até para campeão olímpico aí na maratona para ganhar dublou em cima e ficou muito legal confere o vídeo do Francisco do Recife a gente aprendeu que o Francisco é do Recife porque ele sempre fala isso nos vídeos confere o vídeo aí do Chico do Recife Correndo descalço a Abebe Biquila ganha a maratona com o recorde olímpico porque você correu descalço se não for para correr com um Go Run eu prefiro correr descalço mas você merece um Go Run 6 eu sei eu e meu amigo Francisco lá do Recife parabéns aí para o Chico Júnior que teve duas sacadas muito legais os dois vídeos ficaram muito bacanas Chico a gente gostou de cara também vai receber essa belezinha aí no Recife espera que vai pelos correios vai chegar aí nas suas mãos e ir logo para os seus pés e fica assim gente hoje um vídeo bem curtinho só para anunciar os vencedores para bater palminhas para quem participou com louvor e quem não chegou quem nem ficou entre as menções honrosas muito obrigado por participar para se dar trabalho teve gente que reclamou que dava muito trabalho mas pelo amor de Deus era uma promoção para ganhar dois tênis legais não dava trabalho nenhum vocês compraram o espírito da ideia foram quase 100 participantes quase 100 vídeos é muita coisa muito legal e numa promoção extremamente rápida que durou uma semana praticamente então menos de uma semana que teve de prazo então foi muito legal a gente ficou feliz com o resultado e foi bacana muito obrigado a Skechers por participar com a gente nessa dar os tênis para a galera e comprar a ideia da nossa promoção e fica assim se você ganhou ou não ganhou continue seguindo o canal Corredores que vai ser um grande barato e agora voltamos a nossa programação normal de vídeos treinamentos dicas e coisa e tal e tal e coisa tá bom muito obrigado por quem participou valeu tchau 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 tchau